Tu estás-me a dizer que dispararam contra ele? O meu padrinho passa-se. Semoné morreu. Cuidou dele desde sempre. Mas porquê que foram disparar? Eu sinceramente com o Ângelo Severino aqui já nada me espanta. Isto é tudo muito fora. Estou a ver que o ar da quinta do teu amigo deixou-me cansado. O Jorge bebeu muito e tivemos de nos despachar para vir para aqui. O Jorge? O amigo com quem fui. Esqueceste a tua mexila. Obrigado. Olá. Conhecemos-nos no outro dia. Sou a falsa babysitter. Lembro-me perfeitamente de Alice Macedo. Os oros para os amigos, não é? O que é que ela quis dizer com aquilo?